Boa noite pessoal, boa noite a todos e todas, obrigada pela presença, meu nome é Lurdes, eu sou a subgerente da área de formação cultural, então pra gente é sempre uma honra começar as mostras de processo que são o período de 4 a 5 meses que todos os educadores junto com os aprendizes prepararam algo pra vocês, algo que eu digo é sempre fundamentado num processo pedagógico e artístico, e esse é um curso bastante especial pra nós que é o Arte Libras, esse é um curso que começou na região a partir de cursos mais curtinhos, são cursos que nós chamamos de tríade curta, e a partir desse curso de tríade curta nós tivemos uma grande procura, e hoje pela nossa felicidade todas as fábricas do programa estão pedindo que tenha esse curso, que a gente possa incluir as pessoas e que a gente possa aprender, acho que esse é o principal, é nós que precisamos aprender a linguagem de Libras pra que a gente possa se comunicar com as pessoas de forma correta, de forma acolhedora, e essa é a nossa proposta no programa Fábrica de Cultura. Então um dos recados que eu queria dar pra vocês é que até setembro terá uma nova inauguração de uma nova fábrica em Ribeirão Preto e será sobre a gestão também do museu 13 anos aqui nesse território, gente. Então pra gente é uma alegria poder oferecer arte e vocês poder que tenhamos recebido com tanto cuidado, tá? Então já deixo aí o meu convite, amanhã continuam as mostras de processo do noturno e sábado e domingo serão das crianças de 8 a 21 anos, a partir das 10 da manhã, pra uma família vem passar o dia aqui conosco, tá bom? Então com vocês o educador Fábio Pinheiro que é o educador de arte. E aí, coisa boa! Tudo bem, gente? Pô, ia falar boa tarde já, né? Boa noite a todos, todas, sejam bem-vindos, bem-vindas a mais uma amostra de processo como o Lourdes bem falou, que todo semestre, no finalzinho dele, nós temos o prazer e a honra de compartilhar com vocês um pouquinho do que foi o nosso processo de investigação, né? Essa investigação dessa língua, né? Essa maneira diferente de se comunicar porque as pessoas são diferentes, né? Todos nós aqui, aposto, ninguém é igual a ninguém. Nessa sala do mundo existe uma diversidade muito grande e existem pessoas que se se comunicam, sim, com as mãos. Em vez de articularem suas bocas, os seus sons, né? Embora essas pessoas também habitam os sons, isso é muito importante a gente dizer, não existem pessoas mudas, né? Existem pessoas surdas que desenvolvem uma outra maneira de se comunicar, né? Por meio das mãos e do corpo, não é? Porque elas veem e não ouvem, certo? Então é uma maneira diferente, uma perspectiva diferente de ver a vida, literalmente de ver a vida, porque é isso que essas pessoas fazem, tá bom? E eu vou apresentar a nossa atividade, né? Do Atcom Libras, o curso é toda terça-feira das seis até as oito, então quem quiser conhecer depois, né? Também vão abrir essas inscrições, daqui a pouco a gente vai falar sobre o prazo de inscrições e tudo mais, porque hoje é dia de mostrar, então, que são eles que têm que brilhar, não é, gente? Então, no dia deles, tá? Eles vão fazer uma proposta pra vocês, ó, e eu quero que vocês aprendam o primeiro sinal em Libras, que é o sinal de desafio. Alguém tem ideia como seria esse sinal de desafio? Dois vezes os indicadores, o que faz assim, ó, dois vezes os indicadores, e faz um de frente pro outro assim, ó, com uma proposta de uma firmeza. Desafio. Então, eles vão desafiar vocês, no bom sentido, e aí vocês vão com eles, porque é eles que mandam na noite. Então, por favor, palmas em Libras pra cima, porque vocês vão receber os intérpretes e as intérpretes dessa noite do Ateliê de Arte com Libras. Palmas em Libras pra eles! Vamos lá, galera! Uhul! Boa noite, pessoal! Nós somos do Ateliê de Arte com Libras, e hoje nós vamos mostrar pra vocês uma parmenda. É meio facinho, e a gente vai ensinar pra vocês como fazer passo a passo. A parmenda é muito utilizada com algumas crianças ou com adultos. Então, a gente vai passar pra vocês passo a passo, e depois a gente vai dificultando um pouquinho, mas não tanto assim. A gente vai começar a ensinar todos os sinais. Mas, algumas coisas na Libras, o verbo vem depois do substantivo. Então, às vezes a gente vai falar uma coisa e sinalizar outra. Porém, é só você prestar atenção que você vai pegar rapidinho, tá bom? Vamos começar com o Gustavo. Boa noite, gente. No jogo, cada pessoa vai apresentar um sinal próprio. Começa sempre contando um, dois, três, e cada um vai fazer um sinal. Meu sinal é o sinal de testa e o de rosto, que no jogo vai ficar cá. Então, ficaria um, dois, três, testa, cá. A próxima parte do jogo vai ser o sinal de mão, cotovelo. Só cuidado, a gente vai fazer apontando. Cuidado pra vocês não fazerem assim, circulando, senão vocês vão estar fazendo o sinal de ciúme. Então, a sequência do jogo vai ser um, dois, três, mão, cotovelo. O próximo vai ser ponta-pé. Então, em Libras, pessoal, é feito na mão. Então, ponta-pé. Próximo sinal é o de senhorita. Quando a gente pega o dedão e passa assim no rosto, é o sinal de mulher. Então, para a senhorita, passa a mão no rosto e dá uma revoladinha. Então, um, dois, três, senhorita. O sinal é cavarelo, que é o mesmo sinal de homem. Um, dois, três, cavarelo. O meu sinal é ovo tenho. Em Libras fica tenho ovo. Então, ovo, tenho. O meu sinal é um, dois, três, caio. O meu sinal é um, dois, três, pega o ovo. O meu sinal é um, dois, três, come o ovo. Eu estava fazendo com duas mãos, mas hoje eu vou fazer só com uma. Ah, detalhe, eu sou destra. Vou ter que me virar com essa aqui. Então, vai ficar um, dois, três, come o ovo. O meu sinal, gente, é um sinal meio nojento, tá? Mas é assim. Vai ficar vomito o ovo. Um, dois, três, vomito o ovo. O meu sinal é ovo. É um, dois, três, água, verbo. O meu sinal é bebo, coca. Como em Libras é o contrário, explica coca, bebo. O último sinal é se acabou. Então, se acabou. Facilha, né, pessoal? Só que assim. Vamos fazer todo mundo junto, que fica mais legal, tá vendo? Agora, a gente vai passar pra vocês como é realmente a parlenda. Então, é assim. Primeiro vai o Gustavo, mostrando o sinal dele. Depois vai a Paloma. Só que o que acontece? A gente não vai seguir. Volta pro Gustavo e depois que vai pra Maiara. Então, a gente vai sempre um pra frente e depois volta tudo. Dificultou um pouquinho, né? Mas a gente vai mostrar pra vocês passo a passo, pra vocês aprenderem que vai ficar facinho. Vamos lá, Gustavo? Um, dois, três, testa, cara. Um, dois, três, mão, cotovelo. Um, dois, três, testa, cara, mão, cotovelo. Um, dois, três, ponta, pé. Um, dois, três, testa, cara, mão, cotovelo, ponta, pé, senhorita. Um, dois, três, testa, cara, mão, cotovelo, ponta, pé, senhorita, cavaleiro. Um, dois, três, testa, cara, mão, cotovelo, ponta, pé, senhorita, cavaleiro. Um, dois, três, ovo, pé. Um, dois, três, testa, cara, mão, cotovelo, ponta, pé, senhorita, cavaleiro, pé, um ovo. Um, dois, três, cai o ovo. Um, dois, três, testa, cara, mão, cotovelo, ponta, pé, senhorita, cavaleiro. Tem um ovo, cai o ovo. Um, dois, três, pega o ovo. Um, dois, três, testa, cara, mão, cotovelo, ponta, pé, senhorita, cavaleiro. Tem um ovo, cai o ovo, pega o ovo. Um, dois, três, come o ovo Um, dois, três, testa a cara, mão do dobelo, ponta pé Senhorita, cavaleiro, tem um ovo, cai o ovo, pega o ovo, come o ovo Um, dois, três, testa a cara, mão do dobelo, ponta pé Senhorita, cavaleiro, tem um ovo, cai o ovo, pega o ovo, come o ovo, comita o ovo Um, dois, três, testa a cara, mão do dobelo, ponta pé Senhorita, cavaleiro, tem um ovo, cai o ovo, pega o ovo, come o ovo, comita o ovo, pego o ovo Um, dois, três, testa a cara, mão do dobelo, ponta pé Senhorita, cavaleiro, tem um ovo, cai o ovo, pega o ovo, come o ovo, comita o ovo, pego o ovo, pego o ovo, pego o água, pego o coca Um, dois, três, testa a cara, mão do do dobelo, ponta pé Senhorita, cavaleiro, tem um ovo, cai o ovo, pega o ovo, comita o ovo, pego o ovo, pego o água, pego o coca, se agarrou Vai, facinho, né? E o que é a gente fazer todo mundo junto agora? Ah, gente, vamos lá, o que é a gente levantar pra gente fazer junto? Agora vai ficar bem fácil, porque a gente vai estar falando Vamos lá? É só acompanhar, bora lá, Gustavo Toma a água Um, dois, três, testa a cara, mão do dobelo Um, dois, três, ponta pé. Um, dois, três, testa a cara, mão, cotovelo, ponta pé. Um, dois, três, senhorita. Um, dois, três, testa a cara, mão, cotovelo, ponta pé, senhorita. Um, dois, três, testa a cara, mão, cotovelo, ponta pé, senhorita, cavaleiro. Um, dois, três, testa a cara, mão, cotovelo, ponta pé, senhorita, cavaleiro, tem um ovo. Um, dois, três, cai o ovo. Um, dois, três, testa a cara, mão, cotovelo, ponta pé, senhorita, cavaleiro, tem um ovo. Cai o ovo. Um, dois, três, pega o ovo. Um, dois, três, testa a cara, mão, cotovelo, ponta pé, senhorita, cavaleiro, tem um ovo. Um, dois, três, testa a cara, mão, cotovelo, ponta pé, senhorita, cavaleiro, tem um ovo. Um, dois, três, testa a cara, mão, cotovelo, ponta pé, senhorita, cavaleiro, tem um ovo. Cai o ovo. Um, dois, três, testa a cara, mão, cotovelo, ponta pé, senhorita, cavaleiro, tem um ovo. Cai o ovo. Um, dois, três, testa a cara, mão, cotovelo, ponta pé, senhorita, cavaleiro, tem um ovo. Cai o ovo. Cai o ovo. Pega o ovo. Cai o ovo. Pega 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 o ovo. Um, dois, três, testa a cara, mão, cotovelo, ponta pé, senhorita, cavaleiro, tem um ovo. Cai o ovo. Cai o ovo. Pega 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 o coca. Se acabou. Aplausos. 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 Sem tentar, sem tentar, não zerar. Agora, a gente como a gente é um ateliê de arte com libras, a gente agora não vai falar, somente sinalizar. Mas a gente vai dar um coisinho para vocês. Lá no telão, o professor vai colocar para vocês acompanharem, não se perderem. Mas sem falar. Beleza? Agora, só sinalizando. Atenção para conversar. Rua, rua, rua. Rua, rua. Rua, rua. Rua, rua. Obrigado. 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 Agora sim, pode sentar-se. Aparlendas são muito utilizadas para ensinar as crianças e até mesmo os adultos. Essa aparlenda a gente utiliza para treinar a nossa memória de curto prazo e também a nossa coordenação motora. Essa foi a apresentação do ATV de Arte com Livras. Muito obrigada. É, desafio. Quer gostar? Sim. Como é que a gente perguntaria para eles se eles gostaram? Pega o gostado? Desce redondo? Sim, a gosto. Mas aí vocês diziam, sim. Ah, sim. Adoramos. Olha aquele que influencia a plateia, gente. Bom, gente, esse então foi, claro, né? Todo o nosso processo é feito de memória de curto prazo, de médio e de longo, porque toda língua quando você aprende, você tem que colocar em uso. Se a gente não pratica, joga fora. Então, fica a dica pra vocês. Memoriza esses sinais aí, que já dá pra fazer uma grande coisa, né? Bater um bom papo aí inicial com alguns surdos, né? E aí, espero que vocês tenham gostado, é muito divertido. Tá? Mas aí, vocês falam rápido isso, por exemplo? Será que terem, eu falando, vocês fazendo, só pra deixar uma missão certa? Vamos ver? Vamos ver? Preparados? Não. Pode ser? Estão com medo? Vamos tentar, pelo menos? Pode? Sim ou não? Então, vamos lá. Não vou muito raro, só um pouquinho. Vamos ver. Atenção. A gente começa pelo plegar. Rapidinho. Um, dois, três, testa, cara, mão, cotovelo, ponta, pé, senhorita, cavaleiro, pé, boca, ovo, pé, ovo, como, ovo, mito, ovo, bebo, água, bebo, coca, se acabou. Aê, pronto. Deu certo, tá vendo? Ah, tem certo isso? Porque a nossa pista, né? Sempre é auditiva, é a nossa língua natural, que é português. Então, a gente sempre mora ela, tá? Então, lembrando, gente, não são só gestos, né? Cada sinal representa um sentido, tem construção de frases, tem uma série de coisas. Então, quem tiver interessado em conhecer, vai, que vem pra gente, né? Vem com a gente, que é legal. Então, vamos às vezes de novo. Obrigado. E é isso, galera. Muito obrigado. Prazer estar com vocês nesse MS. Vamos para o outro. E vamos continuar. E vamos lá.